Pega as suas mãos, escute, preste atenção E assim, se alguém está em Cristo Nova criatura é Quem é nova criação aqui? Se alguém está em Cristo Eu creio Nova criatura é Aleluia As coisas velhas já passaram Tudo ficou pra trás Tudo ficou pra trás Tudo ficou pra trás Faraó e seus exércitos Tudo ficou pra trás As opressões do diabo Ficou pra trás Ficou pra trás As enfermidades do Senhor Nós somos curados Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás Pega a mão, Espírito Santo E vamos louvar nesse reggae Celebre, celebre Coloca a placa Proibido pescar Aleluia Ninguém pode nos condenar Aleluia Tudo novo se fez Quantas pessoas estão aqui Cheias de sonhos Jovens cheios de sonhos Velhos cheios de sonhos Tudo novo se fez nos meus sonhos Aleluia Tudo novo se fez Porque eu quero viver para ti, Senhor Eu quero os teus sonhos pra mim, Senhor Declare Tudo novo se fez Tudo novo se fez Eu te convido nesta noite a contemplar as estrelas Assim como Abraão, ele olhou Ele teve fé em seu coração E você é nova criatura Tenha fé em seu coração Tudo que Deus plantou na sua vida Você vai crer E você vai viver Palavras de vida Ele traz vida ao seu coração Receba Você vai viver Os melhores dias da sua vida O melhor está por vir Você é nova criatura Você é nova criatura Sonhos, sonhos de Deus Aleluia Viva os sonhos de Deus Eu sou, eu sou, eu sou Aleluia Somos nova criatura Você pode bater na mão de umas três pessoas perto de você e dizer Uma nova criação Eu sou 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 Eu sou Uma nova criação Eu sou Uma nova criação Obrigado.